Música Olha o inferno que virou essa porra Calma, calma, calma Não acho que quem ganhar ou quem perder Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder E é isso, meus vascaínos Tudo bem com você? Hoje tem Vasco e Flamengo Agora eu tô na loja do Vasco aqui, na gigante da colina Aqui no Jardim Guadalupe E daqui eu vou pro jogo E hoje quem vai assistir o jogo comigo é a Renata Ela não quer ser Não quer aparecer por causa que ela tá sem maquiagem Tá sem make Vou chutar aqui um placar de hoje Você fala aí por alto aí Vou chutar um make Eu acho que vai ser dois, ó, um gol do Nenê E um do Luiz Fabiano Você? 2x0, o Nenê é o Luiz Fabiano Aí, 2x0 que ela chutou O Vasco é o time da virada, vai, calma O Vasco é o time da virada, ele sai Então 2 2x0, 2x0, o moleque malandro Se inscreva no canal Deixa um like, fala Like? Vasco que é o time da virada Vasco que é o time do amor Leleleule Você sempre vai acabar com a virada O que é o melhor jogador do Vasco? Ele gosta do Nenê Tu gosta do Nenê? O que é o Nenê? Dá-lhe, 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 meu Vasco Dá-lhe, 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 meu Vasco O meu Vasco Dá-lhe, dá-lhe, meu Vasco Então, galera, a gente tá partindo agora pra São Januário Vasco e Flamengo e tô acompanhado de Marco Romano Tamo junto aí, galera E a Renata Nascimento fez a maquiagem Ela botou um óculos de escuro Agora eu posso aparecer, viu? Já eu tô aqui com a minha camisa da sorte Essa é a camisa da sorte Essa é a outra história aí Essa camisa nunca perdeu pro Flamengo A Ivone vitória seguida Considerando o empate e a vitória Que a gente faz com ele com ele Ela tem que ter um presente Vamos que vamos Vamos beber e comemorar muito mais tarde Se ganhar Beber Pra quê? Pra comemorar Se beber e se perder Não, nem falo em perder Beber pra esquecer É isso aí, pra pugar Antes do jogo Eu vi a treinamento de falta lá O Nenê bateu 10 faltas E marcou Fez 9 gols E bateu uma no travessão Eita O problema é que o goleiro era o Gabriel Félix Gente, é o caminho mais feliz da minha vida Essa minha vai ser Januário Ainda mais Mas na expectativa da vitória Caminho longo e feliz Saber que tu tá indo pra sua casa Que não é alugado Não é de madeira Não é de madeira Não é de rodeio Chegamos aqui agora E aí Renata Tá ansioso? Muito Muito mesmo Falta muito pro jogo Quanto falta, vamos beber Isso aí gosta de beber Bebe Bebe Galera, agora que eu fui lembrar Primeira vez que eu tô vendo Vasco e Flamengo Primeira vez Ele é pé quente Ele é pé quente Toda vez que eu venho o Vasco ganha É muito raro o Vasco perder Já foi pro Vasco e Flamengo Eu perdi as contas Você e Marcos? Marcos então? Por todos 189 o Vasco e Flamengo Eu espero Eu espero que não perca Primeira vez É pé quente Vai ganhar 2x1 Nenê e Luiz Fabiano Então temos aqui 1x0 2x0 2x1 Isso aí Apóstico, valendo? Eu não sei se sinto Valendo o que, irmão? Cerveja Carrega a Cruz Malta no peito Isso foi antes daquele carrozinho O que que fizeram de aaaah Todo mundo fazendo tatuagem Talvez o Vasco e Flamengo É ali ou posso fazer? Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali 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 Porra Eu tô com o cara mais sinistro do YouTube O vascaíno mais famoso do YouTube O Wesley Mendonça Ei, quanto vai ser o placar hoje? Porra, 3x0 nos imundos, né? Onde que é? Porra, 3x0 do fabuloso 3x0 do fabuloso E o Guerreiro vai continuar sem marcar no Vascão Tamo junto, Rafael Marques Detona os cara Aqui em São Januário O Urudu vira galinha A gente tá passando, caramba Aê Esse aqui é brabo É o mais famoso do YouTube O Wesley Mendonça Canal top 5 vascaíno Se inscreve lá, rapaziada Entra lá e se inscreve Tamo junto Ai, galera Esse aqui é o máximo, mano Lá da loja Divulga aí Igual Atenia Gigante da colina Igual Atenia é o cavalinho Pásco Tem desconto? Tem parado? Não sei se vai Não vai temer Não vai dar louco Tem desconto É isso aí, ó Valeu Pronto, zica, tudo a meu Disse assim E tudo a mó, fita Tudo a meu Disse assim Vai bem Pronto, zica Tudo a meu Disse assim Mó, fita, mó, fita Tudo a meu Disse assim Que fita Pronto, zica Tudo a meu Disse assim E aí, Renato Tudo a meu Disse assim Só tá começando, só tá começando. Aquecimento agora, jogadores. Aquecimento agora, jogadores. Aquecimento agora, jogadores. Rio de Janeiro, brasileiro. Pelo novo, eu sou, eu sou, sou. Baixo da gama, tantas vezes campeão. Quando entra no camado, me alucina. Respirina, comida, medalha de paixão. Estrela, no céu brilhar. Quando entra no camado, me alucina. É bom tempo, a gente vai balançar. Vai balançar. Sou baixo da gama, do bebê. São rio de pés de mar. Bandeirão, bandeirão. Olhe, 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 olhe. A cada dia de eu, eu sou. Mais carinho, de sentimentos. Não vou te parar. Olhe, olhe, olhe. Olhe, olhe, olhe. Olhe, olhe, olhe. Música 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 Caralho! Que arrombado! Música 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 Eu quero ver que eu saí do Caldeirão Eu quero ver que eu saí do Caldeirão Eu quero ver que eu saí do Caldeirão Olha o inferno que virou essa porra Eu quero ver que eu saí do Caldeirão Fala 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 Pior que aqui não tá não, o bagulho vai ficar pior. A torcida que não tava fazendo porra, ele tava jogando também. Nunca senti essa porra antes. Primeiro clássico, né? Primeiro clássico, nunca mais vai querer vir mais. Duvido que eu vou querer sim, cara. Caralho, mas o bagulho ficou doido. Gente! Meu Deus! Ô, meu avião! Só podão. Mãe, os caras tão foda. Isso aí machuca todo mundo. Porra, eu tô aí, caralho. Deixa o vídeo cair não, irmão. Nós caiu feião hoje aí pra mulambada, mas vai atropelar o restante do campeonato, tá ligado? Mas, ó, papo reto. O cara não é brabo. Curte lá o vídeo do cara. O cara é brabo. Vasco pra caralho. Vasco pra caralho. Qual é, primo? Tá gravando o bagulho mesmo? Tô gravando, chefe. Aqui, ó. Contando aqui, ó. 34. Bota o bagulho pra rolar, pô. Vasco pra caralho. Valeu, mano. É o cara do visto. Eu ouvi ele, eu ouvi ele. Pá, não. Não, não. Falo, machado. O sentimento não pode parar. Ode, 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 ode. Ode, 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 ode. Ode, ode, ode. A cara disse que é placa.